Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Água passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marca Que não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Não encontro uma palavra só pra te dizer